Bem vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Mulher Maravilha 1984 Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo 2020 foi um ano bem complicado para Hollywood Por causa da pandemia, os cinemas fechados obrigaram os filmes a serem todos adiados, mesmo os grandes lançamentos E depois de diversos adiamentos, finalmente chegou aos cinemas, no último dia 17 de dezembro, o filme Mulher Maravilha 1984 Que além da difícil missão de fazer bilheteria nesse período tão conturbado, vai ser também o primeiro filme da Warner A estrear simultaneamente nos cinemas e em um serviço de streaming, no caso o próprio deles, o HBO Max Será que toda essa espera e expectativa gerada valeu a pena? Infelizmente o resultado ficou bem aquém do esperado E pelo menos para mim ficou um filme regular para ruim Roteiro complicado, efeitos especiais ruins e personagens mal construídos Principalmente a protagonista E o principal responsável foi aquele que me deixou com o pé atrás assim que soube que ele retornaria Steve Trevor, o interesse amoroso da heroína no primeiro filme Eu quero tirar logo o elefante branco da sala e vou comentar que eu gosto do primeiro filme Mas para mim ele tem uma curva de qualidade decrescente Resultando num terceiro ato bem ruim E muitos dos meus problemas com esse primeiro filme está justamente com Steve Trevor Personagem do Chris Pine Um piloto da primeira guerra que cai na ilha de Temísera E convence a heroína a acompanhá-lo até o mundo dos homens Incomoda essa impressão que se aquele homem nunca tivesse chegado àquela ilha A personagem, apesar de toda a sua inquietude, nunca sairia de lá E no final, quando há aquele avião que causaria um imenso estrago Quem que é o herói que está dentro dele, se sacrificando para salvar o dia E qual é a pessoa que está no chão, amarrada e gritando desesperada Nesse ponto eu gosto de comparar com o primeiro Capitão América Pois é, um herói num conflito mundial que existiu de verdade Que possui um interesse amoroso e no final tem um avião perigoso a ser parado A Peg está ali como parceira, companheira para ajudá-lo Mas ela não influencia nas motivações do Capitão Ele já as tinha antes e correu atrás de conseguir E além disso, ele tinha um vilão e um avião mortal E ele conseguiu dar conta de ambos O que Diana não conseguiu Ela parou apenas o vilão Eu sei que é um terreno espinhoso comentar essas coisas Ainda mais sendo um homem falando de um filme com protagonista feminina Então eu convido a minha irmã Lidielane a deixar na seção de comentários As impressões dela sobre o primeiro Mulher Maravilha Já que nós assistimos juntos no cinema E eu lembro o que ela comentou na época E esse problema no segundo filme piora absurdamente Aqui temos Diana novamente na pele de Gal Gadot Dividindo o seu tempo entre as ações no anonimato como heroína E o seu trabalho no museu E sua vida se resume basicamente a isso Quase 70 anos depois da morte do Steve Trevor A Diana não superou aquilo Ela ainda está de luto Não se envolveu com mais ninguém Mas não só isso Ela não tem uma vida saudável Ela não tem algo a mais além do trabalho Parece que a vida dela é curtir aquele luto Tanto que ela vive reclusa Num apartamento repleto de fotos do namorado Ou que fazem referência ao namorado Isso muda quando um artefato chega ao museu E em suas inscrições Há uma mensagem dizendo que ele pode realizar O desejo de alguém que o segurar e pedir Claro que Diana, décadas de luto pela perda do seu amado Acaba desejando o seu retorno E é prontamente atendida E aqui já tem um problema gravíssimo desse filme Não vou detalhar Não vou detalhar Mas a forma que o Steve Trevor volta Basicamente sacrificaria a vida de uma pessoa inocente E ele não questiona isso e muito menos ela O que fere qualquer princípio que a Mulher Maravilha deveria ter E nem precisava disso É magia Ele poderia simplesmente se materializar Não precisava desse recurso Que faz ele e ela não se importarem com o sacrifício de uma pessoa inocente E em paralelo a esse momento de tanto amor e preguiça Temos outros personagens que fazem os seus pedidos para o artefato Começando com Bárbara Minerva Personagem da ótima Kristen Wiis Uma tímida e desajeitada funcionária do museu E ela ao se aproximar de Diana Passa a admirar tanto essa nova amiga Que começa a desejar ser como essa O que pode transformar a sua vida Mas também trazer diversos problemas Essa personagem é bem interpretada pela Kristen Wiis E traz alguns questionamentos bem pontuais Sobre assédio e machismo Mas a personagem em si é bem pouco criativa Ela parece por exemplo A Selina Kyle da Michelle Pfeiffer A Pamela Eisley da Uma Turma O Edward Nygma do Jim Carrey Ou o Max Dillon do Jane Fox Mas ser pouco original não é exatamente um problema Tem muita coisa aí que não é original e é boa E a própria personagem estava bem Até certa altura do filme O problema mesmo foi quando resolveram transformá-la Numa versão mais parecida com a Mulher Leopardo das HQs Pra mim na cena da Casa Branca A personagem já estava perfeita Com as habilidades necessárias E um casaco de pele ali Que pra mim serviria já como uma referência Da Mulher Leopardo das HQs E já estava de bom tamanho Só que resolveram transformá-la completamente E nessa versão da personagem Não faz sentido algum essa mudança Não seria algo que ela desejaria E não tinha nada a ver com a personagem antes Não tinha uma relação com felinos Ou qualquer coisa do tipo Já que resolveram transformá-la numa criatura Pelo menos isso serviu pra ter uma luta grandiosa Entre a Mulher Malaviria e a Mulher Leopardo Não é verdade? Não A luta é muito curta É escura Malfeita E não tem nenhum momento memorável Ela só serve pra dar raiva da vilã Mas pelos motivos errados E pra pegar ranço daquela armadura dourada Tão propagada nos trailers e posters Então vou abrir aqui um parênteses Pra falar dessa armadura dourada Linda nos posters Falada pra caramba nos trailers Os mais fãs lembrando que era uma referência A minissérie Reino do Amanhã Quando a Mulher Maravilha descreve Como a armadura foi feita Qual foi a sua origem Pra quem que ela foi criada Eu criei uma expectativa gigante E pra mim foi um dos artefatos mais inúteis De filmes de herói e heroína Realmente só serviu como peça de divulgação E pra fazer dinheiro vendendo action figure Outro que usa esse tal artefato dos desejos É Maxwell Lord Que é vivido por Pedro Pascal E que de longe é o melhor personagem desse filme O empresário milionário Figura conhecida na TV Com direito até a bordão Ele é uma clara sátira ao Donald Trump Já que esse também alega possuir uma fortuna Mas muitos dizem que não é tão grande assim Tem ojeriza de ser considerado um perdedor E é oriundo de conhecidos programas de TV E como Pascal tem grande talento e carisma Acaba criando um personagem muito interessante O primeiro a compreender exatamente como funciona Aquela mecânica dos desejos E acaba criando uma espécie de Eu quero desejar ter mais desejos Se é que me entende Gostei como ele vai crescendo na história E a escala das suas habilidades Que vão gerando problemas cada vez maiores Mas ele não é livre de problemas Eu achei que o caos na cidade Se instaura de uma maneira muito abrupta Assim como a mudança de papel do personagem Que estava indo por um caminho E de repente vai pra outro Quase como se estivesse faltando alguma cena ali Pra explicar e contextualizar melhor Além disso, o Maxwell Lord possui um filho Que vai ter importância na conclusão da sua história Mas eles não desenvolvem a relação pai e filho E isso era vital que acontecesse O menino aparece ali de vez em quando Quase de forma aleatória Parece que é pra lembrar apenas que ele existe Mas não tem desenvolvimento ali do pai e do filho E a forma que fecha a história do personagem Eu achei bem ruim Ficou na verdade inconclusivo E sem maiores consequências Agora o que puxa o filme pra baixo mesmo É a relação de Steve Trevor e Diana Como se não bastasse ela ficar quase 70 anos em luto Sem ter uma vida E só encontrar a felicidade Quando o homem retorna Isso piora Todo desejo tinha uma consequência E a da Diana Salvo as devidas proporções Lembrava um pouco a jornada do Superman No clássico Superman 2 do Christopher Reeve Mas enquanto o Superman logo retoma o seu papel heróico Pra deter a ameaça do Zod e dos seus aceclas O mesmo não ocorre com a Mulher Maravilha Afinal, abrir mão do desejo Poderia significar que o Steve Trevor desapareceria E entre salvar a espécie humana e ter um homem Prioridades, né? Mas não tem problema Vai aparecer alguém mais racional Menos emotivo Pra colocar a cabeça dessa heroína No rumo certo E sim É exatamente dele que eu tô falando Infelizmente O filme da principal heroína das HQs Foi machista De novo Pra piorar A personagem descobre aqui Um novo poder Mas ela lembrou do treinamento Que ela teve com as Amazonas? Não Mesmo treinando séculos Com aquelas guerreiras incríveis Ela desenvolveu esse novo poder Depois de uma fala iluminada De Steve Trevor Falando nelas O filme abre em temícera Com uma sequência incrível das Amazonas A melhor parte do filme sem dúvidas Depois de serem a melhor parte Do primeiro e do segundo filme E da Liga da Justiça Passou da hora de fazerem um filme das Amazonas Eu assistiria feliz E falando em coisa boa E felicidade A cena pós-crédito Deixa um sorriso no rosto dos saudosistas Vale a espera Então Num ano tão complicado como 2020 Mulher Maravilha 1984 Foi uma decepção Em vez de pegar o melhor do primeiro filme E ampliar Eles acabaram fazendo o contrário Ampliando o que tinha de pior Apesar das inúmeras críticas O filme tá indo bem na bilheteria Levando em conta Espelho do Pandêmico E os acessos no HBO Max Estão batendo recordes O que garantiu um terceiro filme Ainda com Gal Gadot como protagonista E Pat Jenks na cadeira de diretora O que nos resta é torcer Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Albex72 Instagram Twitter e Facebook Sigam E curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E feliz 2021 Porque estamos precisando Tchau 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 Vamos lá.